Olá minha amiga e meu amigo artesão, tudo bem com você? Meu nome é Aline Cardoso, sou artista visual e artesã. Seja muito bem-vindo ao canal Arte Movimento. E para a aula de hoje eu vou ensinar a fazer esta linda pintura utilizando assim a garrafa de vidro. Porém, claro, com a técnica que eu vou ensinar na aula de hoje, você também vai poder estar pintando por sobre a cerâmica, madeira, MDF e demais. Muito legal, não é mesmo? Bom, quem solicitou esta aula aqui foi a nossa amiga Adenilda Vianna. Muito obrigada Adenilda pela sua participação. Desde já então, se você também curta esse tipo de proposta de aula, deixe aqui então seu like, se inscreva no canal e ative o vídeo para todas as notificações, porque aqui sempre tem muitas dicas, aulas passo a passo, informações importantes com foco no artesanato para você. E antes então de darmos início à nossa aula de hoje, já quero te fazer um convite muito especial. Se você é artesão, artesã e não faz parte do nosso grupo exclusivo de artesãos do Facebook, não perca mais esse tempo. É um espaço muito bacana, onde compartilhamos os nossos trabalhos, tem muitas dicas e, claro, você terá o meu suporte para lhe ajudar a tirar qualquer dúvida de vídeo aqui do canal. Bom, o link do nosso grupo exclusivo de artesãos do Facebook está na descrição desse vídeo. Te espero por lá. Agora sim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Primeiramente, você vai precisar ter em mãos uma garrafa de vidro. Essa daqui já está bem limpinha. Também será necessária esta imagem aqui para transferência. Observe que aqui é o tamanho de uma folha de ofício, tá? Você vai encontrar essa imagem disponível de forma gratuita para impressão lá no nosso grupo exclusivo de artesãos do Facebook. O link está na descrição do vídeo. Daí você vai imprimi-la do tamanho proporcional à sua garrafa. Para transferir a imagem na garrafa ou por sobre qualquer outro tipo de suporte, é necessário uma folha de papel carbono, tá bom? E aí a gente vai prender assim com o auxílio da fita crepe. Vamos precisar também de alguns pincéis e a tinta no qual eu vou estar utilizando para toda a pintura será esta de base PVA. Vamos aplicar então primeiramente o Prime. por toda a superfície da garrafa. Para isso, eu vou estar utilizando o auxílio de uma esponja para esta aplicação. Garrafa em mãos, Prime já na ponta da esponja, será aplicado desta forma por toda a garrafa. É muito prático. Lembra você que também tem vídeo aqui no canal no qual eu ensino a fazer um Prime de forma caseira e de muita qualidade, assim como os industrializados. Vou deixar aqui em cima o card desse vídeo e aí você assiste posteriormente. Ela vai ficar assim. Apliquei duas mãos de Prime. Aqui já está seca. prender então a folha, já com papel carbono atrás e assim com o auxílio de um lápis, fazer todo o risco contornando aqui para que haja transferência da imagem. Risco feito então, agora vamos retirar. Ficando assim. Vamos então da início a pintura do fundo, tá? E depois vamos pintar a personagem. Para isso, vou utilizar tinta, a cor branca e amarelo ouro. Vou utilizar sempre mais branco e menos amarelo. para assim ir mesclando os tons. Propto-viral. O Tr Tube material. Propto. Propto. Música Música B Dessa forma então, e assim será pintado todo o restante. Ficando então assim. Agora eu vou dar início a pintura da pele da personagem, para isso eu vou estar utilizando tinta na cor marrom e o pincel número zero do típico leite. Ficando assim, e agora com o pincel do tipo filete, vou estar pintando assim o cesto e esta amarração aqui do cabelo, lembra até duas argolas. Ficando assim. Ficando assim. Agora então, vamos fazer a pintura dos colares e demais adereços. Para isso, vou estar utilizando o pincel do típico leite número zero e a cor amarelo ouro. Ficando assim. 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 Se inscreva no canal. Vamos agora então para a pintura da saia. Nessa etapa eu vou estar utilizando o vermelho fogo e o amarelo ouro. Mas lembra você, você pode claramente estar optando por outras cores da sua preferência. Então vamos lá. Primeiramente vou utilizar a cor amarela. E da mesma forma como foi utilizada aqui a técnica de pintura do fundo da garrafa, vou estar mesclando o vermelho com o amarelo. Não precisa lavar o pincel, agora a cor vermelha. Pinceladas bem suaves. De lado de cá vou trabalhar apenas com o vermelho puro. E aqui embaixo também. Agora então vamos aguardar a secagem da tinta para continuar o nosso trabalho artesanal. Voltando então com o vídeo, a tinta já está completamente seca. Irei aplicar este verniz aqui, acrílico fosco. Com o auxílio então do pincel, irei aplicar o verniz por toda a peça. Verniz aplicado então. Agora vamos aguardar a secagem dele. Pronto então, o verniz já encontrado aqui seco. Tenho aqui em mãos um pedaço de corda de sisal. Irei fazer uma amarração aqui na parte superior da garrafa. Vou virar assim um pouco. Fazer um nó aqui. Cortarei então essa ponta. Desfazer assim o sisal aqui, deixando ele bem mais aberto. E aqui embaixo farei o mesmo. Agora com o auxílio da tesoura, vou retirar algumas sobras. Finalizado então. Agora sim a peça já encontra-se prontinha para a decoração. Olá! Chegamos então à conclusão de mais uma aula. Onde eu ensinei a fazer toda a técnica de pintura. Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Sendo assim, deixe aqui o seu like, o seu comentário. E claro, compartilhe esse vídeo com os amigos e com as amigas. Que eu tenho certeza que eles vão gostar. E muito. Bom, eu fico por aqui. Mas só você, claro, tem muito vídeo no canal para continuar assistindo. Te vejo então em um próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!